Começando na sexta-feira, já no período noturno, uma equipe do 20º Batalhão estava retornando para o município de Juíno, vindo de Bras Norte a Juíno, na MT-170, visualizou uma motocicleta com dois cidadãos pilotando essa motocicleta e ao visualizar as guarnições eles desboçaram uma reação um tanto quanto suspeita. A guarnição realizou um acompanhamento e abordagem desse veículo e durante a busca pessoal foi localizado aproximadamente 100 gramas de substância análoga a cocaína. Então os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Bras Norte, no caso. Na sexta-feira também tivemos umas vias de fato em um estabelecimento comercial aqui da cidade, em um bar, uma pequena confusão ali, em que uma vítima ali acabou sendo desferida com golpes de cacos de vidro e acabou cortando a sua mão. O guarnição esteve presente no local e encaminhou a vítima e a suspeita, no caso, para a delegacia. Já no sábado tivemos um acidente de trânsito ali na estrada de Fontanilas, um veículo aí Fox, o motorista acabou perdendo controle e acabou capotando o veículo. Todas as vítimas receberam atendimentos médicos, por sorte aí não aconteceu nada de pior, salientando aí graças ao uso do cinto de segurança por parte de todos os integrantes que estavam no veículo. No sábado ainda, uma equipe aqui do 20º Batalhão, durante o patrulhamento ali no bairro Flamboiã, visualizou uma caminhonete em um local ermo. E essa caminhonete, ao avistar a guarnição, ela tentou se desvencilhar ali da guarnição rapidamente. A guarnição percebeu, realizou o acompanhamento dessa caminhonete. Durante a abordagem, foram localizados dois indivíduos dentro dessa caminhonete, sendo um homem e uma mulher. A guarnição realizou a busca veicular e no veículo foi encontrada uma pistola de marca Taurus, calibre 6.35. A guarnição deu voz de prisão ao suspeito e o suspeito foi encaminhado para a delegacia. Ainda no sábado foi registrado mais um acidente de trânsito lá na BR-174. Uma vítima perdeu o controle e caiu da sua motocicleta, ela recebeu o atendimento dos médicos. A guarnição tentou pegar mais detalhes com a vítima, mas a vítima não estava em condições de passar maiores detalhes. Já no sábado ainda, tivemos uma ação do 20º Batalhão. Realizamos uma operação lá no distrito de Terra Roxa. As guarnições policiais se deslocaram até o distrito de Terra Roxa, realizando o patrulhamento ali. Durante o patrulhamento no Terra Roxa, foram verificados vários veículos realizando infrações administrativas. Alguns veículos foram abordados, foram feitas cerca de 14 notificações aos veículos que estavam ali. Foi localizado alguns veículos irregulares, foi feita a retenção desses veículos. E a maior parte dos veículos foi dado prazo para os veículos regularizarem no próprio local. Já no domingo, partindo para o domingo, o guarnição atendeu uma ocorrência de violência doméstica lá no bairro Módulo 6, em que uma vítima teria levado um soco em seu rosto. O guarnição esteve presente no local, a vítima estava com lesão, diante da lesão o suspeito e a vítima foram encaminhadas para a delegacia. Ainda, já no período noturno, lá por volta das 19 horas, tivemos mais uma ocorrência de violência doméstica, em que um suspeito acabou agredindo a sua própria esposa, puxando seu cabelo. E nesse exato momento, o irmão da vítima acabou intervindo na situação e acabou tendo uma viés de fato com o suspeito. E o irmão da vítima, o guarnição também esteve presente no local. Então, todas as partes foram encaminhadas para a delegacia. Então, essas foram as principais ocorrências do 20º Batalhão.